Deixa eu acionar aqui o Josias Pereira, nosso colunista em o Tempo Esportes, que hoje já traz lá em repercussão a esse jogo, aliás, madrugada afora, né, o Josias já estava analisando essa derrota, mais uma vez com o castigo pela incompetência própria do time. É por aí, Joe? Um abraço pra você e boa tarde. Um abraço, Pedro, um abraço pra Dimara, também pro Rafa Nobre. Realmente um jogo onde o Cruzeiro mais uma vez pecou pela incompetência, né? A gente viu várias oportunidades, estava ouvindo vocês comentando aí sobre a questão do segundo tempo, que realmente no segundo tempo o Cruzeiro desmantelou completamente. O time completamente desorganizado, não tinha mais nenhuma tática, aceitou facilmente o jogo do Fluminense, que é um jogo pobre também, né? O Mano Menezes realmente ali, o Cruzeiro... Essa derrota, ela dói, porque realmente o que o Fluminense vem apresentando é um futebol muito abaixo e o Cruzeiro acabou aceitando uma derrota pra um time nessas condições. Inclusive, quando o Cruzeiro e o Fluminense foram para o vestiário, a torcida do Fluminense estava vaiando o time, estava pedindo mais velocidade e tal, e a gente via o Cruzeiro tendo as oportunidades, o Manuel sofrendo bastante e o Cruzeiro não concluindo a gol. E no futebol, quando você é incompetente demais, você acaba sendo punido, um lance infantil, como o próprio Diniz colocou, e aí o Cruzeiro acabou levando um gol. É aquilo que eu coloquei também na coluna, viu, Pedro? Os times, quando jogam contra o Cruzeiro... O Cruzeiro, quando joga, na verdade, é assim, é muito desespero pra fazer um gol. E quando os times enfrentam o Cruzeiro, meia oportunidade, eles conseguem matar ali e fazer um gol que desmantela um pouco essa formação do Cruzeiro. E aí, aconteceu exatamente isso, um lance onde o valeu oportunismo ali do Ares, é uma grande finalização e, claro, a visão de jogo de ganso. O que acontece no Fluminense é que não é um time muito bom, não tem uma tática muito definida, a gente viu aqui contra o Atlético, sofreu muito jogando contra o Atlético, e contra o Cruzeiro encontrou ali as suas peças que desequilibram, fizeram a diferença e o Cruzeiro acabou perdendo essa partida. Um resultado doloroso e que eu coloco também na coluna falando que a cada jogo do brasileiro dá uma impressão de que o Cruzeiro realmente está abrindo mão desse campeonato. Não pode fazer isso jamais. O Cruzeiro tem que concentrar nesse campeonato também. São poucas partidas agora, né? Falta aí uma questão de praticamente nove jogos, né? Praticamente pra acabar o campeonato brasileiro. O Cruzeiro precisa estar atento pra buscar também essa frente no brasileiro, porque os adversários lá de baixo estão começando a encostar no Cruzeiro, e o time realmente não está dando o retorno que o torcedor espera. Uma partida fraca, o primeiro tempo muito positivo em determinados momentos, mas a saída de bola não me preocupa nesse momento, é uma coisa que vai ser trabalhada. Realmente, eu acho até que o João Marcelo talvez tenha algumas condições, aí talvez de ser um zagueiro que possa trabalhar isso melhor. E tem a questão do Wallace, que é uma improvisação que a gente já conhece muito bem do Dinizismo, né? O Diniz fazia isso direto lá no Fluminense, colocava o Felipe Melo, virou um zagueiro pra ele, né? O próprio André já jogou de zagueiro. Então a gente via muitas coisas ali acontecendo no Fluminense. Vamos ver o que o Diniz vai fazer nesses dias que o Cruzeiro ficará aí sem jogos, porque não pode voltar da mesma forma. A gente viu o Seabra toda vez que o Cruzeiro parava, ficava com data FIFA aí pra treinar, o Cruzeiro voltava pior. A gente espera que o Cruzeiro volte melhor nesses dias pós-data FIFA. O Cruzeiro volta a jogar só no dia 18 agora contra o Bahia, né? É, dia 18, uma sexta-feira, ou seja, tem duas semanas aí pra preparar o time, o Cruzeiro pra essa sequência. Quando você fala nessas melhoras, Josias, o que você espera, assim? Você acha que alguma peça que pode melhorar? Você acha que tem algum aspecto tático? Você falou aí que a saída de bola é um negócio que vai ser acertado e tal. Mas, por exemplo, essa lapidação da jogada de gol, ela já é uma necessidade de algum tempo atrás, né? De alguns meses que o Cruzeiro tá sofrendo com isso. O que mais que você pode citar de exemplos aí que você espera ver de diferente nessas duas semanas de treino? Bom, eu espero que o Cruzeiro realmente trabalhe essa questão da finalização, né? Trabalhe até a exaustão, porque realmente é uma situação que vem sendo cobrada no time há muito tempo, né? O Cruzeiro sofrendo bastante. Até se a gente pegar a métrica de gols esperados pelas oportunidades criadas, é uma coisa, assim, impressionante o quanto o Cruzeiro sofre pra realmente conquistar e fazer esses gols. Então, é uma jogada que precisa ser trabalhada. E a gente tem que olhar também como que o Diniz vai formar esse ataque. Ainda vejo que o Cruzeiro não tem um ataque ideal, né? O Veron realmente, não sei se esse vai ser o jogador. Talvez o Barreal possa entrar em uma determinada função ali no Cruzeiro pra tentar melhorar também esse ataque. A gente vai ter a possibilidade do Rafa Silva também voltando aí em breve, porque ele está num processo de recuperação. Então, quem sabe ele retorne até depois dessa data FIFA. Vamos ficar nessa expectativa. Mas trabalhar esse ataque, essas jogadas ofensivas do Cruzeiro vai ser importante. Eu também quero ver ali como que vai ser essa questão da transição passando pelo meio campo pra poder municiar melhor também essa jogada criativa, né? A gente viu o Matheus Henrique chegando com algumas possibilidades de gol nessa partida contra o Fluminense. Tem a questão do Romero, ainda que eu acho que vai ser melhor trabalhada, porque ele vai ter que puxar também essa ligação da defesa passando por ele até chegar nos meias que criam mais as jogadas. Então vai ser um trabalho que nesses próximos dias o Cruzeiro vai ter que azeitar, mas principalmente a questão ofensiva. O Cruzeiro precisa melhorar isso. O Caio Jorge ontem não poderia ter perdido o gol daquele, né? Sem goleiro, completamente livre, acabou pegando muito mal na bola e o Cruzeiro desperdiçou uma oportunidade. E a questão do Lautaro, o Lautaro é um bom jogador, sim. Aqui, beleza. Mas os jogadores não vão ter cinco dias de folga de novo não, né? Três só, Léo. É o que eu falei aí, né? O Rafa pode falar aí, né? Melhor, né? Quase isso, Léo. Aí é difícil, né, Brody? Aí é complicado, né? Hoje é um dia de viagem, mas a turma não trabalha. Então, pode considerar uma viagem do Rio, né? Então, cada um vai pra sua respectiva casa ou pra onde for passar esses dias de folga. Então, praticamente hoje de folga, o Cruzeiro divulgou que hoje seria viagem. Então, pode acrescentar hoje em folga, sábado e domingo também. Então, são três dias de folga, Léo. É, menos mal, né? Porque também, agora o próximo jogo do Cruzeiro vai ter essa outra semana cheia e a outra também, né? Aí só não pode dar folga no outro final de semana. Porque agora a reta final de temporada com um técnico novo que requer tempo de trabalho tem que trabalhar, não tem que folgar, não. O ano já tá acabando, pô. É, foi exatamente o que a gente falou. Concordo com você, viu, Lélio. Absolutamente. Porque aqui, não adianta ele colocar todos, é ele e Diniz, colocar todos os problemas que se tem ou, né, a forma nova como ele quer que o Cruzeiro jogue e tudo mais, se não treinar, né? E partindo do pressuposto que folga, gente, nem um minuto. Aliás, daqui dois meses eles estão de férias. Acontece o que acontecer, eles estão de férias. E o que mais me preocupa é exatamente isso. Como que você vai mudar tudo isso em dois meses, Josias? Nove jogos de brasileiro, decisão de Copa Sul-Americana. Como é que você vai fazer isso? Você não tem nem jogador pra isso? Pois é, Edmar, isso também me preocupa, né? Até falava na primeira coluna, praticamente quando o Diniz chegou, que minha preocupação era o tempo, né? Porque é um jogo que carece de tempo, é uma filosofia de trabalho que carece de tempo. A gente via na seleção, né? O Fluminense também penou bastante pra tentar ficar do jeito que o Diniz queria. E mesmo assim, esse ano, o Fluminense completamente desmantelou, né? Com o Diniz já no comando depois dessas vitórias na Libertadores e na Recopa. Vai precisar de tempo? Mas assim, não tem muito tempo, não. O Cruzeiro vai ter que ajustar algumas coisas rapidamente pra poder voltar bem nessa data FIFA, porque vai ter os jogos aí da Sul-Americana, jogos importantíssimos para o Cruzeiro, porque pelo que eu tô vendo, o Cruzeiro tá completamente focado nessa Sul-Americana. Então, assim, vai ter que melhorar muito e rapidamente e ajustar algumas coisas, porque o Cruzeiro precisa entregar resultados. E aí, Dimara, só pra citar aqui uma coisa, a gente vê que o problema do Cruzeiro também não é a questão do treinador, né? Porque muitos jogadores devendo realmente muitas coisas ali, que os jogadores precisam dar mais sangue ali, porque o Cruzeiro tá dando todas as condições, né? Um CT maravilhoso agora, reformado, com estrutura de trabalho completamente diferente do que a gente viu há alguns anos no Cruzeiro, depois daquela situação toda, né? De 2019 pra cá. Salários em dia, grandes contratações, então, assim, precisa dar mais sangue esse time do Cruzeiro, tem condições pra dar mais, e esses jogadores estão devendo e precisam ser cobrados, Dimara. Muito bem, Josias Pereira, aqui em O Tempo Esportes, eu te desejo um bom fim de semana, Josias, de perguntar por último do que vive o colunista agora, né? Duas semanas sem jogo, data FIFA por aí. Pois é, vamos aí acompanhar e tentar projetar o Cruzeiro, né? Acho que vai ser isso, como a Dimara disse aí, o tempo, falar do tempo, falar da própria situação do time, de reforços, até hoje o Pedrinho, né? Já disse aí que vai chegar alguma coisa, né? Então vamos aguardar pra ver se realmente o Cruzeiro vai trazer esse grande nome no mercado e aproveitar também, dar uma descansada. A data FIFA também é pra aproveitar, né, Pedro? Jogar um EAFC 25, tá de boa, tranquilidade. Aí sim, Josias. Abraço pra você, bom fim de semana, meu amigo. Valeu, muito obrigado, um abraço pra você, sempre um prazer falar com vocês, eu esqueci do Lélio no início, mas, ô Lélio, um abraço pra você também, viu? Abraço, Josias, valeu. Eu nem sei que jogo é esse. Valeu. Que jogo é esse? É o antigo FIFA. Ah, é o FIFA. É o falecido FIFA. Eles mataram o FIFA, essa geração. O que é isso? Mudaram o nome do jogo? Mudaram o nome. Eles mataram. A desenvolvedora e a FIFA romperam o contrato, acabou o contrato, na verdade. Então briga em desgramados. Agora quem que narra nesse aí? É o mesmo Guga Vilani. O Sal Vilani e o Caio Ribeiro. Ah, tá. Só pra eu saber. É. É, mas eu não jogo, eu jogo na narração inglesa mesmo, britânica. Ah, razão. Ah, espetáculo. Valeu, valeu, Jojo. Tchau. E aí Obrigado.